Passa do umbral, rapaz, que negócio sério. Laércio José Prachete, seja bem-vindo. Pedro, será que é Simão Pedro? Seja bem-vindo. Bom, vamos nos preparando. Vamos agora entrar no Instagram. Já estamos no YouTube. Vamos no Instagram. Opa! Uai, o que é isso? Eu, hein? O negócio aqui deu um tilt. O que é isso? Deu um tilt aqui. Bom, vou ter que começar assim mesmo. Muito bem, nós estamos começando a nossa reunião na Amar-se, Amar-se Virtual, Amar Sociedade de Estudos Espíritas Virtual. Boa noite ao pessoal do YouTube, ao pessoal do Zoom. Eu estou agora entrando no Instagram. Instagram. Isso. Pronto. Instagram entrando agora. Boa noite ao pessoal do Instagram do YouTube. Amar-se está no ar. Amar Sociedade de Estudos Espíritas. Amar-se Virtual. Nós, hoje, vamos continuar com a leitura de Os Mensageiros, capítulo 5 e 7. Perdão, 7 e 8, desculpem. 7 e 8. Então, vamos começar a nossa reunião do jeito que sempre começamos. Vamos fazer a prece e a prece, para os que estão chegando hoje, é apenas de dois minutos com uma música e cada um ora como gosta, como sabe, como quer. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Amém. Amém. Muito bem, vamos começar agora a nossa reunião. Boa noite ao pessoal que entrou durante a prece, do Instagram, do YouTube e do Zoom também. O nosso capítulo hoje de Os Mensageiros começa com A Queda de Otávio. A ausência de Aniceto deu em sejo a palestras interessantes. Formaram-se grupos de conversação amiga. Impressionado com as senhoras que haviam solicitado providências para Otávio, pedi a Vicente me apresentasse a elas. Não que me movesse curiosidade menos digna. Era mais digna, mas era curiosidade. E a gente me sentia a falar sobre a minha vida. Mas desejo de alcançar novos valores educativos sobre a tarefa mediúnica que a palavra de telésforo me fizera sentir em tons diferentes. O amigo atendeu de boa mente. Em breves momentos, não me achava tão só à frente das irmãs Isaura e Isabel, mas do próprio Otávio, um pálido senhor que aparentava 40 anos. Otávio, também sou principiante aqui, expliquei. E minha condição é a do médico falido nos deveres que o senhor lhe confiou. Otávio sorriu e respondeu, possivelmente o meu amigo terá a seu favor o fato de haver ignorado as verdades eternas no mundo. O mesmo não ocorre comigo, ai de mim. Não desconhecia o roteiro certo que o pai me designava para as lutas na terra. Não possuía títulos oficializados de competência. Entretanto, dispunha de considerável cultura evangélica, coisa que para a vida eterna é da maior importância que a cultura intelectual. Quer dizer, ser um burro e sabendo o evangelho está numa boa. Coisa simplesmente considerada. Tive amigos generosos do plano superior que se faziam visíveis aos meus olhos. Recebi mensagens repletas de amor e sabedoria. E, no entanto, caí mesmo assim obedecendo a imprevidência e a vaidade. Imprevidência e a vaidade. As observações de Otávio impressionavam-me vivamente. Quando no mundo eu não tivera contato especial com as escolas espiritistas e experimentava certa dificuldade para compreender tudo quanto ele desejava dizer. Ignorava a extensão das responsabilidades mediúnicas, respondi. As tarefas espirituais tornou o interlocutor algo acabrunhado. Ocupam-se de interesses eternos e daí a enormidade da minha falta. Veja que culpa terrível. Os mordomos de bens da alma estão investidos de responsabilidades pesadíssimas. Os estudiosos, os crentes, os simpatizantes no campo da fé podem alegar ignorância e inibição. Todavia, os sacerdotes não têm desculpa. É o mesmo que se verifica na tarefa mediúnica. Os aprendizes ou beneficiários nos templos da revelação nova podem referir-se a determinados impedimentos, mas o missionário é obrigado a caminhar com um patrimônio de certezas tais que coisa alguma o exonera as culpas adquiridas. Rapaz, eu vou te contar, viu? O cabra tem o orgulho de ser fracassado nesse jeito. Vou te contar. Mas, meu amigo, perguntei a Saz impressionado. O que teria motivado o seu martírio moral? Noto, tão consciente de si, tão superiormente informado sobre as leis da vida, que me custa acreditar se encontro innecessitado de novas experiências nesse capítulo. Ambas as senhoras presentes mostraram um brilho estranho no olhar, enquanto Otávio respondia, relatarei minha queda. Verá como perdi maravilhosa oportunidade de elevação. E após longa pausa, continuou gravemente. Depois de contrair dívidas enormes na esfera carnal, no outro tempo, vim bater às portas de nosso lar, sendo atendido por irmãos dedicados que se revelaram incansáveis para comigo. Dívidas enormes, hein? Eu vou te contar. Preparei-me, então, durante 30 anos consecutivos para voltar à Terra em tarefa mediúnica. Desejoso de saudar minhas contas e elevar-me alguma coisa. 30 anos! Não são 30 dias, nem 30 meses. 30 anos! Se preparando. Não faltaram lições verdadeiramente sublimes, nem estímulos santos no meu coração imperfeito. O Ministério da Comunicação favoreceu-me com todas as facilidades e, sobretudo, seis entidades amigas movimentaram os maiores recursos em benefício do meu êxito. Técnicos do auxílio acompanharam-me a Terra nas vésperas do meu renascimento, entregando-me um corpo físico rigorosamente sadio. Segundo a magnanimidade dos meus benfeitores daqui, ser-me-ia concedido o certo trabalho de relevo na esfera de consolação às criaturas. Permaneceria junto das falanges de colaboradores encarregados no Brasil, animando-lhes os esforços e atendendo a irmãos outros ignorantes, perturbados ou infelizes. O matrimônio não deveria entrar na linha de minhas cogitações. Não que o casamento possa colidir com o exercício da mediunidade, mas porque, no meu caso particular, assim o exigia. Lembrem bem, estava preparando-se durante 30 anos. Bom, nada obstante o solteiro, deveria receber aos 20 anos os seis amigos que muito trabalharam por mim e nosso lar, os quais chegariam ao meu círculo como órfãos. Meu débito para com essas entidades tornou-se muito grande e a providência não só constituiria agradável resgate para mim, como também garantia de triunfo pelo serviço de assistência a elas, o que me preservaria o coração de leviandades e vacilações, porquanto o ganha-pão laborioso me compeliria a não aceder às sugestões inferiores nos domínios do sexo e das ambições incontidas. O pecado do sexo. Ficou também assentado que minhas atividades novas começariam com muitos sacrifícios para que o possível carinho de outrem não amolecesse a minha fibra de realização e para que, se não escravizasse minha tarefa, as situações caprichosas do mundo, distantes dos desígnios de Jesus e, sobretudo, para que fosse mantida a impessoalidade do serviço. Mais tarde, então, com o correr dos anos de edificação, me enviariam de nosso lar socorros materiais cada vez maiores à medida que fosse testemunhando renúncia de mim mesmo, desprendimento das posses efêmeras, desinteresse pela remuneração dos sentidos, de maneira a intensificar progressivamente a semeadura de amor confiada às minhas mãos. Ou seja, ele ia ser um novo sacerdote aí, totalmente dedicado, embora a situação financeira não fosse lá essas coisas. Tudo combinado, voltei, não só prometendo fidelidade aos meus instrutores, como também hipotecando a certeza do meu devotamento às seis entidades amigas, a que muito devo até agora. Otávio, nesse momento, fez uma pausa mais longa, suspirou profundamente e prosseguiu. Mas, ai de mim, que ouvi dei os compromissos. Os benfeitores de nosso lar localizaram-me ao lado de verdadeira serva de Jesus. Minha mãe era espiritista cristã desde moça, não obstante as tendências materialistas de meu pai, que era, todavia, um homem de bem. Parece até Agostinho, a mãe dele, e o pai dele. Aos 13 anos, fiquei órfão de mãe, e aos 15 começaram para mim os primeiros chamados da esfera superior. Por essa ocasião, meu pai contraiu as segundas núpcias, e apesar da bondade e cooperação que a madrasta me oferecia, eu me colocava num plano de falsa superioridade a respeito dela. Em vão, minha genitora, endereçou do invisível apelos sagrados ao meu coração. Eu vivia revoltado, entre queixas e lamentações descabidas. Meus parentes conduziram-me a um grupo espiritista de excelente orientação evangélica, onde minhas faculdades poderiam ser postas a serviço dos necessitados e sofredores. Entretanto, faltavam-me qualidades de trabalhador e companheiro fiel. Minha negação em matéria de confiança nos orientadores espirituais e acentuado pendor para a crítica dos atos alheios compeliu-me a desagradável estacionamento. Quer dizer, o cara fez tudo ao contrário, preparou 30 anos para fazer isso. Os beneméritos amigos do invisível estimulavam-me ao serviço, mas eu duvidava deles com a minha vaidade doentia. Quer dizer, antes ele não era vaidoso. Se tornou vaidoso agora. É o negócio. E como prosseguissem os apelos sagrados por mim, interpelados com alucinações, procurei um médico que me aconselhou experiências sexuais. É o famoso histeria. Ele estava histérico. completar, então, 19 anos, entreguei-me desenfreadamente ao abuso de faculdade sublime. Qual é a sublimidade do sexo? Pelo amor de Jesus Cristo. Até hoje eu me pergunto. É sublimidade de uma? O estômago é sublime, o fígado é sublime, os intestinos são sublimes. Pelo amor de Deus. Desejava conciliar à força o prazer delituoso, olha só, e o dever espiritual, aliando-me cada vez mais dos ensinos evangélicos que os amigos da esfera superior nos ministravam. Tinha pouco mais de 20 anos quando meu pai foi arrebatado pela morte. Com a triste ocorrência, ficavam na orfandade seis crianças desfavorecidas, porquanto minha madrasta, ao se consorciar com o meu genitor, me trouxera para tutela três pequeninos. Em vão, implorou-me socorra a pobre viúva. Nunca me dignei a aceitar os encargos sedentores que me estavam destinados. após dois anos de segunda viúvez, minha desenturada madrasta foi recolhida a um leprosário. Afastei-me, então, dos pequenos órfãos tomados de horror. Abandonei-os definitivamente, sem refletir que lançava meus credores generosos de nosso lar a destino incerto. Em seguida, dando largas à ociosidade, cometi tinha uma ação menos digna, ação menos digna. Eu tinha ali outro nome, mas tudo bem. E fui obrigado a casar-me pela violência, com revólver. Será que foi com revólver? Aquele casamento na polícia, na época. Mesmo assim, porém, persistiam os chamados do invisível, revelando-me a inesgotável misericórdia do Altíssimo. Contudo, à medida que eu ouvidava meus deveres, toda a tentativa de realização espiritual afigurava-se mais difícil. E continuou a tragédia que eu inventei para o meu próprio tormento. A esposa que me ligara tão somente por apetites inconfessáveis era criatura muito inferior à minha condição espiritual e atraiu uma entidade monstruosa em ligação com ela para tomar o papel de meu filho. Releguei à rua seis carinhosas crianças cuja convivência concorreria decisivamente para a minha segurança moral, mas a companheira e o filho ao que me pareceu incumbiram-se da vingança. Atormentaram-me ângulos até o fim da existência, quando para que regressei, mal tendo completado quarenta anos, ruído pela sífilis, pelo álcool e pelos desgostos, sem nada haver feito para meu futuro eterno, sem construir coisa alguma no terreno do bem. Enxugou os olhos devem ser úmidos e concluiu, como vê, realizei todos os meus condenáveis desejos, menos os desejos de Deus. Foi por isso que fali agravando antigos débitos. Nesse instante, calou-se como se alguma coisa invisível lhe constringisse a garganta. Abracei-o com simpatia fraternal, ansioso de proporcionar-lhe estímulo ao coração, mas Dona Isaura aproximou-se mais, acariciou-lhe a fronte e falou, não chores, filho. Jesus não nos falta com a benção do tempo, tem calma e coragem. Identificando-lhe o carinho, meditei na bondade divina que faz recuar o canto sublime do amor de mãe, mesmo nas regiões além da morte. Uma coisa interessante, o cara foi preparado 30 anos, fez um plano e nem chegou perto. Ou seja, ninguém lá em cima percebeu isso, que ele não tinha condições? Não é possível. E toda a conversa dele, o sexo, o pecado, quer dizer, está todo cheio de pecado aí, o tempo inteiro. olha, as pessoas lêem isso e ficam, não, a gente pode, é um problema, 30 anos preparando uma missão, eu acho que eu não levei nem dois meses para vir, pelo amor de Deus. Carlos Dória deve ter se preparado quanto? 50? Uma semana, uma semana, 30 anos para fazer isso? João Rogério, por exemplo, quanto? 10 dias? 5? Pelo amor de Deus, 2? Pelo amor de Deus, vocês observem a linguagem, uma linguagem que é de ata ao extremo e esses incompetentes que prepararam ele, pelo amor de Deus, incompetência generalizada, quer dizer, ninguém sabia o passado dele, ninguém sabia as tendências dele, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, quando acabar a pessoa que se coloca, lê um negócio desse, dá para chorar de quê? Só se for de raiva, chorar é de raiva, porque o cara é preparado durante 30 anos e não faz nada, não faz nada, faz tudo ao contrário do que era para fazer, que missão desgraçada é essa? Pelo amor de Deus, e a gente, eu lia esse negócio várias vezes, preciso de uma maturidade para a gente começar a ler e ver uma coisa dessa. mas continuemos, agora vem o desastre de Asselino, ia dirigir-me a Otávio novamente quando alguém se aproximou e falou ao ex-médio com voz forte, não chore, meu caro, você não está desamparado, além disso, pode contar com o devotamento materno, vivo em piores condições, mas não me faltam esperanças, esse pelo menos é, sem dúvida estamos em bancarrota espiritual, no entanto é razoável aguardarmos confiantes, novo empréstimo de oportunidades do tesouro divino, Deus não está pobre, nem podia ser, o cara tem um universo, como é que ia ser pobre? Voltei-me surpreendido e não reconheci o recém-chegado, Dona Isaura fez o obsequio das apresentações. Estávamos diante de Asselino que partilharam a mesma experiência, quitando o triste, Otávio sorriu e advertiu. Depois eu vou responder, Fabiola, não tinha não, esse negócio de 1950, mesmo assim, o que se vê é um piatismo absurdo que o espiritismo nunca endossou. Mas, continuando, vitando o triste, Otávio sorriu e advertiu, não sou um criminoso para o mundo, mas sou um falido para Deus e para nosso lar. sejamos, porém, lógicos, revidou Asselino, parecendo mais encorajado. Você perdeu a partida porque não jogou e eu a perdi jogando desastradamente. Tive 11 anos de tormento nas zonas inferiores. Sua situação não reclamou esse drástico. Mesmo assim, confio na providência. Você imagine, ele aprontando tudo aquilo, não ficou 11 anos no umbral. O outro está pior do que ele. Quer dizer, é uma disputa para ver quem é o pior. Nesse instante, interveio Vicente acrescentando, cada um de nós tem experiência que ele é próprio. Nem todos ganham nas provas terrestres. E, voltando-se de modo especial para mim, aduziu. Quantos de nós, os médicos, Carlos, quantos de nós, os médicos, perdemos lamentavelmente na luta. Agora, você pode dizer, não é? O problema pior são os dentistas, que nem aqui aparecem. Depois de concordar, trazendo a baila, o meu próprio caso, objetei. Seria, porém, muitíssimo interessante conhecer a experiência de Asselino? teria sofrido o mesmo acidente de Otávio? Creio de grande aproveitamento penetrar essas lições. O no mundo não compreendia bem o que fossem tarefas espirituais. Mas aqui, a nossa visão se modifica. Há que cogitar do nosso futuro eterno, o bicho é curioso, viu? A Asselino sorriu e obteverou. Minha história é muito diferente. A queda que experimentei apresenta características diversas e, a meu ver, mais grave. Dá uma disputa aqui para ver quem é pior. E, atendendo-nos à expectativa, prosseguiu narrando. Também partiu de nosso lar no século fino, após receber valioso patrimônio instrutivo dos nossos assessores. Pelo menos, ele não diz quanto tempo, viu? Segui enriquecido de bênçãos. Uma de nossas beneméritas ministras da comunicação presidiu em pessoa as medidas atinentes à minha nova tarefa. Não faltaram providências para que me felicitassem a saúde do corpo, o equilíbrio da mente. Após formular grandes promessas aos nossos maiores, parti para uma das grandes cidades brasileiras em serviço de nossa colônia. O casamento estava no meu roteiro de realizações. Ruth, minha devotada companheira, incumbir-se-ia de colaborar comigo para melhor desempenho das tarefas. O pessoal fica lá prometendo, viu? Prometo o que vou fazer. Cumprida a primeira parte do programa aos 20 anos de idade, fui chamado à tarefa mediúnica, recebendo o amparo dos benfeitores invisíveis. Recordo ainda a sincera satisfação dos companheiros do grupo doutrinário. A vidência, a audiência e a psicografia que o senhor me concedera por misericórdia constituíam decisivos fatores de êxito em nossas atividades. Olhem bem, ele possuía vidência, audição, psicografia. Vejam bem, a alegria de todos era inescentível, entretanto, apesar das lições maravilhosas de amor evangélico, inclinei-me a transformar minhas faculdades em fonte de renda material. Vamos lá? Não me dispus a esperar pelos abundantes recursos que o senhor me enviaria mais tarde após meus testemunhos no trabalho e provoquei eu mesmo a solução dos problemas lucrativos. Se tivesse começado com um dinheirinho, precisaria disso. Teve um erro de planejamento. Não era o meu serviço igual a outros? Não recebiam os sacerdotes católicos romanos a remuneração de trabalhos espirituais e religiosos? Se todos pagávamos por serviços ao corpo, que razões haveria para fugir ao pagamento por serviços à alma? Amigos incientes do caráter sagrado da fé aprovavam minhas conclusões egoísticas. Admitíamos que, no fundo, o trabalho essencial era dos desencarnados, mas também havia colaboração minha, pessoal, com o intermediário, pelo que devia ser justa, a retribuição. Debalde movimentaram-se os amigos espirituais, aconselhando-me o melhor caminho. Em vão, companheiros encarnados chamavam-me a esclarecimento oportuno. Em vão, companheiros encarnados chamavam-me a esclarecimento oportuno. Agarrei meu interesse inferior e fixei meu ponto de vista. Ficaria definitivamente por conta dos consulentes. Abitrei o preço das consultas com bonificações especiais aos pobres e desvalidos da sorte. E meu consultório encheu-se de gente. Está vendo? Ele ainda ajudava os pobres. Mas o mais interessante nisso é que ninguém soube antes que ele tinha essa tendência. É impressionante isso. quer dizer, ninguém aferiu as tendências dele porque estava na cara que ele já trazia isso com ele. Interesse enorme foi despertado entre os que desejavam melhor as físicas e solução de negócios materiais. Grande número de famílias abastadas tomou-me por consultor habitual para todos os problemas da vida. A célebre nós já tivemos isso ainda. Tinha uma célebre médium que era Madame Beatriz fazia tudo isso. As lições de espiritualidade superior, a confraternização amiga, o serviço redentor do evangelho e as pré-eleções dos emissários divinos ficaram à distância. Não mais a escola da virtude do amor fraternal da edificação superior e sem a concorrência comercial, as ligações humanas legais ou criminosas, os caprichos apaixonados, os casos de polícia e todo um cortejo de miséria da humanidade em suas experiências menos dignas. Transformara-se completamente a paisagem espiritual que me rodeava, a força de me cercar de pessoas criminosas por questões de ganho sistemático, as baixas correntes mentais dos inquietos clientes encarceraram minha sombria cadeia psíquica. Cheguei ao crime de zombar do evangelho do nosso senhor Jesus, esquecido de que os negócios delituosos dos homens de consciência viciada contam igualmente com entidades perniciosas que se interessam por eles nos planos invisíveis. E transformei a média unidade em fonte de palpites materiais e baixos avisos. Nesse momento, os olhos do narrador cobriram-se de súbita vermelhidão, estampando-se de fundo o horror nas pupilas como se estivesse revivendo atrozes de lacerações. Mas a morte chegou, meus amigos, e arrancou minha fantasia. Prossegui o mais grave. Desde o instante da grande transição, a ronda escura dos consulentes criminosos que me haviam precedido no túmulo, rodeou-me a reclamar palpites e orientações de natureza inferior. Queria notícias de cúmplices encarnados, de resultados comerciais, de soluções atinentes a ligações clandestinas. Gritei, chorei e implorei, mas estava algemado a eles por sinistros elos mentais, em virtude da imprevidência na defesa do meu próprio patrimônio espiritual. Durante onze anos consecutivos, espiei a falta entre eles, entre o remorso e a amargura. Acelino calou-se, parecendo mais comovido, em vista das lágrimas abundantes, fundamento, abundantes. Fundamente sensibilizado, Vicente considerou que é isso, não se atormente assim. Você não cometeu assassínios, nem alimentou a intenção deliberada de espalhar o mal. A meu ver, você enganou-se também, como tantos de nós. Acelino, porém, enxugou o pranto e respondeu, não fui homicida nem ladrão vulgar, não mantive o propósito íntimo de ferir ninguém, nem desrespetei alheios lares, mas, indo aos círculos carnais para servir as criaturas de Deus, nossos irmãos, auxiliando-os no crescimento espiritual com Jesus, apenas fiz viciados da crença religiosa e delinquentes ocultos, mutilados da fé e aleijados do pensamento. Não tenho desculpas porque estava esclarecido, não tenho perdão porque não me faltou assistência divina. A culpa está brava. E depois de longa pausa concluiu gravemente. Podem avaliar a extensão da minha culpa? O problema todo que eu vejo nisso é pura e simplesmente o seguinte. o pessoal lá que prepara essas... É por isso que eu vejo. Eles pegam o pior que tem. Pelo amor de Deus. Os caras se preparam um para o outro 30 anos, o outro um bocado de tempo. O cara recebe todas as qualidades. Quer dizer, e o desvio é fantástico. o primeiro nem começou nada. Tudo que ele ia fazer fez o contrário. Quer dizer, é uma explicação muito fajuta de ah, eu prometi, eu não fiz. É assim? Prometer para fazer? Quer dizer, não se escolhe uma pessoa competente para fazer a coisa? Não se sabe quais são as tendências desse pessoal ou então é algo que eu já disse. Para mim, eles estão se lixando lá se o cara vai fazer ou não vai fazer. A não ser em casos especiais que eles podem pegar e preparar melhor ou escolher bem para o camarada fazer alguma coisa. porque se todos fossem preparados desse jeito pelo amor de Deus. Que preparação é essa? Quer dizer, lá em cima aquele pessoal que prepara isso não se estuda, não se verifica. Eu chego à conclusão que o problema é o seguinte, vamos ensinar. se ele chegar lá fizer ou não fizer, vai aprender de qualquer jeito. É esse o ponto. Ele vai aprender. Quer dizer, foi experiência. E qual é? E cadê? Eu concordo, Wanda, que tem algo errado nessa experiência, nessa pedagogia. tem uma coisa muito errada. Não tem nem vestibular para o cara fazer para entrar para estudar. Não tem. Investem um bocado nas pessoas que vão errar. Tem algo aí que não está bem explicado. Para mim, a condição é a seguinte, não importa se o cara vai fazer o que se quer ou não vai. O que é, no fundo, uma irresponsabilidade, porque se está colocando o indivíduo numa tarefa espiritual, ele pode liquidar com muita gente, criar problemas para muitos. Então, tem uma irresponsabilidade aí. E aí, os indivíduos estão cheios de culpa por causa e ainda vão complicar mais, porque, agora por diante, os problemas que tinham, junto com as culpas de agora, como vão ser essas existências posteriores? Rapaz, eu vou te contar, viu? Tem pessoas que olham, leem isso e ficam até chorando. Então, dá para chorar o quê? Nesse daí, o cara deu um bocado de dinheiro, ficou muito bem de vida, depois se deu mal. Depois se deu mal. Mas que preparação é? Eu só estou invocado com isso. rapaz, e vocês vejam a linguagem, uma linguagem beata ao extremo. O outro, tudo era contra o sexo, não pode ter sexo, não pode ter sexo. Esse, pelo menos, veio casado, não teve problema. quer dizer, que ninguém percebeu no outro que ele não tinha condições de manter um celibato assim, sem mais aquela. É impressionante. Toda culpa, Fabiola, é um desastre. A culpa liquida o indivíduo. O complexo de culpa destrói o indivíduo e impede que ele cresça, que ele se desenvolva, porque o complexo de culpa exige punição. A grande vantagem é a gente se libertar da culpa transformando o erro do que se cometeu num aprendizado para não repetir a história e a mestra da vida. Heródoto, o pai da história. Primeiro parágrafo dele dizendo a história, a nossa história pessoal tem de ser a história de nossa vida. A nossa experiência naquilo que a gente fez de errado, naquilo que a gente fez de certo, é que deve conduzir. Porque se eu ficar o tempo todo lamentando o que eu fiz de errado, como eu conheço muitas pessoas que ficam, perde tempo. não é ser cínico, é fazer aprendizado, é uma diferença muito grande. Então, camarada, vem para ser celibato, para fazer ser celibatário, não pode, não podia fazer sexo, veja bem, não é nem ter uma experiênciazinha, um negocinho e tal, não, não podia. com 20 anos ia cuidar dos filhos que a gente do, dos irmãos dele para o pai de pai e dos filhos que a mulher trouxe, que eram seis. O médico, vai ao médico, o médico diz assim, relações sexuais, para tirar maluquice da cabeça. pelo amor de Deus, será que esse médico que aconselhou ele é a encarnação de quem? De Chacó? Não pode ser. Só pode ser. Rapaz, eu vou te contar, viu? Você vê que estava a si mesmo. Se o cara levou 30 anos se preparando e esse livro é de 44, se eu não me engano, tá? Então, você bota 30 anos atrás, ele vai estar em 1911. Pelo amor de Deus. E olha a conversa dele, Beato, o tempo inteiro. Qualquer coisa conspurcando as sagradas, sublimes funções sexuais sublimes? Em quê? Em quê? Pelo amor de Deus. É bom demais, mas sublimidade não vejo nenhum. Nem eu, que sou sublime, vejo sublimidade nisso. Pode ser uma coisa dessa? É, Fabíola, é errado não ter esse médico, claro, porque quando ele estivesse fazendo aquilo, não fazer outras besteiras, não é? Só, a Jane Castelo está aqui dizendo, só implantando a Uli lá em nosso lar. Ô, gente, vamos fazer isso com urgência, pelo amor de Deus. Temos que implantar uma Uli lá, todo mundo. Ó, agora, vocês podem implantar, mas eu só vou dar palestra e me mando, hein? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Bota a Cecília lá para tomar conta, entendeu? Mas eu só vou lá, o milhão, por Wi-Fi. Só vou fazer palestra por Wi-Fi. À distância. Pelo amor de Deus. Mas, sim, vamos aí, Cleiton, cadê essa pergunta? Temos a primeira pergunta aqui do Carlos Doria. Ele quer saber se essa postura celibatária que vemos em alguns líderes espíritas é também uma herança do catolicismo. Sem dúvida. O sexo é um pecado. O sexo é um pecado. A mulher é o portal do inferno. Era isso que se dizia. Como se a culpa fosse da mulher. Só e exclusivamente. Então, sem dúvida, é assim. Porque nós estávamos, veja bem, ele começa em 1911 com 20 anos. Ele está em 31. não é? Então, ele ainda está sob toda a influência, primeiro, de uma época que é pré- Segunda Guerra. Conhecimentos realmente, ó, pequenos. Toda a ciência ainda está se desenvolvendo. E só vem maior depois. até os conhecimentos médicos ainda estavam ainda muito aquém. Então, veja, também observe, ele está psicografando através de um médium que se dizia celibatário e castro. Vejam que as expressões todas, quando eu vejo essas expressões em torno de sublime função de sexo, o sexo é divino. Eu fico vendo sempre problema na cuca do indivíduo. Tem um conflito aí muito sério, muito grande. Então, se estabeleceu que era um... Quem fez isso? Paulo de Tarso. Hoje, eu conversava com alguém e digo, Paulo de Tarso dizia, é melhor casar-se do que abrazar-se, quer dizer, dos males o menor. Se um pai tem filhas e não... Se um pai tem filha e não quer que essas filhas se casem, ele faz bem. Mas, se quiser casá-las, tudo bem. Ele dizia que ele se coloca como padrão. Gostaria que todos fossem como eu, quer dizer, ele está se colocando como castro, como puro. vamos lá, amigo. Tem uma pergunta aqui que é a seguinte, Eva tentou Adão. Olha, se ela não tentasse, a gente estava naquele paraísozinho, pelo amor de Deus, que eram dois, caras não sabiam que estavam nus. Se não fosse a cobra, nós estávamos liquidados. Nós estávamos até hoje andando de quatro. Foi a melhor coisa. Foi a cobra ter estimulado Eva e Eva fazer a gente comer junto com ela a fruta lá do bem e do mal. A melhor é perder aquele paraíso, que é aquele paraíso, pelo amor de Deus. Vamos lá. Será que não faltou também uma preparação psicológica para Otávio? Pergunta o Carlos Dória. Faltou tudo, meu irmão. Faltou tudo. Faltou tudo. Você vê que o camarada em casa, ele não tem nem o senso de um trabalho a fazer, de um trabalho a realizar. Não tem nem isso. vocês, por todos que vão desencarnar, já vão levando a Uli para lá, viu? Vamos lá. Vocês se preparem e vão para ir para abrir e fazer uma Uli lá. É, Vanda. O João Rogério pergunta aqui. Se não fosse a cobra, a gente está dentro da água. Diga, Cleiton. O João Rogério pergunta, tendências complexas e sombras. A vulnerabilidade do Otávio também poderia ser do DNA? De todos os dois. De todos os dois. Primeiro, eles não falam qual é a família em que eles foram. A alma diz, não, a minha mãe era espiritista, mas o pai era materialista. Já viu o choque dentro de casa. A mãe dele morre cedo, desestrutura a ele, porque o pai casa de novo, ele já vai contra a madrasta. Você vai observando que tem uma série de problemas que criam complexos, dificuldades? Eu não sei que planejamento foi esse. Por que ele colocado uma família assim? concordo com isso. O que está faltando são avaliações de tendência, avaliações psicológicas de uma maneira geral. A sombra que ninguém está levando em conta. O que é que eles trazem de outras existências? Pensa que isso é o quê? Porque está lá naquela ilha da fantasia e o pessoal todo, todo mundo falando, Jesus e rezando, Jesus e rezando. Mas quando chega aqui, acabou a reza, acabou falar em Jesus, a sombra se apresenta e o indivíduo volta a cometer coisas que estava acostumado. Então, você tem, está vendo o seguinte, uma de duas ou o pessoal que promove tudo isso é incompetente ou era incompetente talvez estivesse precisando fazer entre esses professores de lá aquilo que fizeram com os outros que faziam trambique com comida. Mudar tudo. Porque, pelo amor de Deus, do jeito que eles contam aí é um problema sério. É como você montar uma escola de medicina e se não ensinar direito para o pessoal que vai ser médico, porque é isso. Mas eu estou com o meu amigo Carlos Doria. Dentista, não aparece um. Não aparece um dentista aí. É mesmo, rapaz. tem mais perguntas, viu? Vamos lá, vamos lá. Preparam lá e permitem vir ensejando que se fracassarem de alguma forma estarão evoluindo? Estão ganhando experiência, amigo. Porque você, tudo que você faça, você está ganhando experiência, não tem jeito. Tudo que você viva. então eu acredito que lá ninguém está ligando para isso, a não ser que seja um caso muito sério. E aí eles vão fazer uma escolha. Então, que é uma pessoa, qual é a escolha? Vamos escolher um espírito elevado, como Carlos Doria, como João Rogério e tal, como Prachedes. É um comentário do Prachedes aqui. Diga. Parece que os planejamentos foram feitos baseados em fatos e não em cenários circunstanciais, acima dos fatos. Será que isso interfere na capacidade criativa do reencarnante? Melhor ainda. Fizeram mais nas esperanças, nas expectativas do que na realidade. Você vê que ele fica falando eu prometi, eu prometi. Ou seja, estavam acreditando nas promessas, Zé. O problema está ali. Diga. Tem uma aqui do João Rogério. Interessante que submetem outras pessoas à mercê de despreparados e grandes sofrimentos, como no caso dos seis em relação ao Tavio. Eis aí a primícia para alguns espíritas ainda abordarem sobre a lei de carma e causa e efeitos. Você pode comentar sobre isso. Olha aí você diz uma coisa. seis espíritos se colocam sob a condição esperando uma... Você vê que é tudo no nível da esperança. Ele prometeu. É assim, é? É só prometeu? Mas como era que ele poderia pegar os filhos da madrasta, se ele tinha problema com a madrasta e ninguém viu isso antes, Zé? Quer dizer, na família que ele nasceu, a mãe ia morrer cedo. O pai, naturalmente, ia casar de novo. Isso já causou um trauma nele, porque ele era adolescente. E o pai, quando casa de novo, quer dizer, botou alguém no lugar da mãe dele. Ele rebotou. que negócio é esse? Ninguém sabia lá que isso poderia acontecer. Para finalizar a última aqui. Diga. Você pode abordar sobre o complexo de Uberaba. É só você ir naqueles tempos Uberaba. É isso tudo que a gente está conversando aqui. sublime função do sexo. A gente tem que... A humanidade está errada. Os homens são pecadores. É de certo. É de certo. É de certo. Mas você está lendo aqui. É aqui. O que está aqui. Então, você nem fica aí estar lendo. reflete isso um posicionamento psicológico das pessoas desenvolvidas no assunto. O cara tinha clara evidência, psicografia, clara audiência, tinha tudo que era faculdade. E, no entanto, isso não serviu de nada para ele. agiu como se tivesse um indivíduo que estivesse vindo de, sei lá, todo materialista. Mesmo se o cara aqui fosse materialista e se tornasse espírita, eu podia ser muito melhor do que ele. E, no entanto, ele já vinha preparado para... Então, teve preparação? Não, em cima de mim, nem vem. Nem vem. Que não dá para acreditar numa coisa dessa. Não dá para acreditar. vamos lá? Não, não temos mais, não. Acabou, hein? Então, vamos nos preparando para encerrar. Eu escrevi para vocês, João Rogério. Viu? Vamos nos preparar. Vamos agora. O pessoal aqui fez umas perguntas, eu já respondi, não apareceu outra. Mas, aqui para nós, hoje, relendo o livro e relendo em conjunto. nós vamos vendo que tem cada uma, cada problema. Ou seja, Allan Kardec tem razão. Você vê pontos de vista, espíritos, todos eles. E, inclusive, lá, o pessoal vivendo de esperança, de promessa, ele prometeu que faria e não fez. parece que ninguém nunca encarnou aqui, parece que ninguém nunca viveu aqui, os que estão lá. Mas, vamos orar. Boa noite, Gilmar. Vamos orar. Dois minutos para quem esteja pela primeira vez, dois minutos de uma música que, no caso, é o Clésio Lulubai, que Elis Argolo fez para a nossa reunião. Cada um ore como gosta, como sabe, como deseja. dois minutos não cantar ou 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 Amém. 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 Muito bem, quero agradecer ao pessoal do Instagram, ao pessoal do YouTube, que agora nós vamos ficar aqui com o Zoom e a nossa meditação ativa. Obrigado a vocês.